Esse dronezinho tá bom demais, hein? Tá filé esse carinha. Querendo economizar 500 prata, pode comprar esse daí que vale a pena, viu? Drone top pra caramba, meus amigos. Tem como voar o drone L200 na praia e com vento? Bora testar agora e mostrar a qualidade de imagem dele pra vocês, meus amigos. Essa é a segunda vez que eu estou testando o meninão. Estou compartilhando com vocês a telinha e bora lá brincar com o menininho. Será que ele vai ter um bom desempenho? Já começamos com ele o quê? Paradinho. Lembrando que ele só tem velocidade A1 e A2, virando o próprio eixo. Só vê se esse carinha aqui vai ter um bom desempenho pequenininho, hein? O que vocês acham? Vocês acham que vai ter, não vai ter? Agora é a verdade, que eu vou jogar ele ali, ó. Onde está o pescador ali, ó. Vamos lá. Primeiro vamos voar por perto pra compartilhar com vocês a qualidade da imagem, né? Primeiro fazer um voozinho aqui pertinho. Vamos ver se a imagem vai travar, se não vai travar. Ó. Boa, Max. Dronezinho top, hein? Dá uma volta aqui nesse moço aqui, que está pescando. Opa, tem que fazer uma curva aberta aqui, senão não dá certo, né? Ó, vamos pegar aqui esse rapazinho que está. No meu primeiro teste, O gimbal dele, ele não funcionava dependendo do... Dependendo aí da distância. Ó, eu parei de apertar aqui e o gimbal dele, depois de um ótimo tempão, ele dá um delay aqui na hora que você mexe no gimbal, galera, ó. Eu estou mexendo. Depois de um ótimo tempão que ele acaba travando. Mas vamos corrigir aqui, ó. Tá aqui o senhorzão indo na pesca. Ó, vamos fazer aqui um giro no próprio eixo dele. Será que é preciso, Max? Seria legal se eu estivesse com essa câmera funcionando. Com o gimbal, no caso, né? Na hora que eu aperto aqui ele se mexesse, mas ele demora. Mas aí dá para vocês também dar uma olhada aí na qualidade da imagem. Soltar aqui. Fala aí, mano. Eu faço o vídeo teste, inclusive estou gravando aqui agora. Sim. Depois eu troco uma ideia, eu estou gravando aqui agora. E aí, gente, estamos juntos, mano. Fica tranquilo. Mas passa aí, eu vou ficar aqui. Bora lá, galerinha, ó. Aqui a qualidade da imagem do dronezinho. Ó, dá para ver perfeitamente. Ó, vou falar para vocês se dá até para usar para trabalhar, hein? Dependendo do que você for fazer com esse dronezinho, ó. Vamos passar aqui, ó. Não vamos invadir a privacidade de ninguém. É só para mostrar para vocês um pouquinho da qualidade da imagem, ó. Estamos aqui a uma distância mais ou menos aqui de uns 200 metros. No aplicativo está falando que está mais. Mas, ó, tem uma qualidade de imagem show de bola. Vamos sair dali, né? Para a gente não ficar futricando a vida de ninguém, né? Deixa eu subir aqui o meninão. Ó, o FPV por enquanto está funcionando, está respondendo. A única observação é na hora que eu mexo com o gimbal, ele demora muito para ele responder, ó. Mas a qualidade da imagem desse drone L200, meus amigos, está filé para caramba, ó. E a precisão do voo? Show de bola, não tem essa que está ventando. Ó, eu confesso para vocês que eu estou sentindo mais segurança no pequenininho aqui no L200 que no L600, tá? Eu já voei o L600 hoje e ficou bem forte aí a questão do... Ficou bem forte a questão da estabilidade dele. Ele ficava tripidando toda hora. Eu vou deixar ele paradinho aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Se ele vai ficar perdidão ou se ele vai ficar travado com o GPS. Deixa eu virar aqui. Opa, opa, Max! Pera aí, galerinha. Pera aí que o piloto aqui está meio ruim hoje, viu? Ó. Não sei se tem a qualidade da imagem. Quero saber se o drone vai ficar parado. Vou jogar ele mais para frente. Ó, não estou dando nenhum comando no rádio controle, ó. E o pequenininho funcionando perfeitamente. A bateria, ó, ponto negativo. A parte da bateria dele não me mostra exatamente a porcentagem que está aí. Então a bateria fica oscilando. Mas a questão da qualidade da imagem, está o HD, ó, voando. Satélite 13 e 14. E ele está ali, ó, brigando. Vou virar aqui, ó. Conforme que a gente vai mudando aí o ângulo, você vai conseguir ter uma qualidade de imagem melhor. Ó, contra o vento. Caramba, meu. Esse dronezinho aqui está com tudo. Bora. Ali na frente. Vamos ver se vai travar o sinal. Vou jogar ele aqui todo na frente aqui. Vamos ver se trava o sinal em algum momento, ó. Já não estou mais vendo o drone, mas o FPV aqui está funcionando perfeitamente, meus amigos. Vamos ler. Ó. Está funcionando ainda. Está funcionando. Não sei o que está acontecendo. Onde está o drone. Só sei que ele está funcionando. Ó, pegando um pedacinho aí das imagens para vocês. E, ó, o FPV. Filé. Dronezinho na média de 500 e poucos reais. Está querendo comprar o seu? Tem link fixado nos comentários e na descrição. Esse daqui é bom, hein? Pequenininho. Valente. Está falando que já está a 1km. A gente não está... Não estamos a 1km. Provavelmente a gente está a 300 e poucos metros, a 400, tá? Ó, galerinha. Vou pedir para você que não é inscrito no canal e já se inscrever para dar aquela moral. O meu FPV ainda está funcionando, Max? Não, ó. Segundo informações... Parei de dar comando. Segundo informações do aplicativo, ele... Ó, o FPV está funcionando agora. Segundo informações do aplicativo, ele está a 1.700 metros. Ó, estou subindo aqui um pouquinho mais a altitude. Então, ó, vou fazer o quê aqui, ó? Vou girar no próprio eixo. E está funcionando, hein? Não tenho a mínima ideia, ó. Deu aquela travadinha. Aí, como eu... Ó, voltou de novo, ó. Ele vai e volta. Está igual para o escolar. Ó, agora eu vou jogar ele aqui na minha direção. Isso pelo FPV mesmo. Sem acionar o RTH, hein? Trazendo aqui, ó. Só. Está virada a câmera para a minha direção. Ou dá para ver pela câmera. E aqui eu estou só jogando o stick para frente. Se porventura eu perder a referência do drone, eu vou apertar o RTH para ele retornar automaticamente pelo mesmo ponto de onde ele levantou o voo. Ó, está vindo o meninão. Vamos descer aqui um pouquinho mais. Satélite está 15 no aplicativo. Satélite está 15 também no rádio controle. A bateria do meu RX está em torno de 50%. A bateria do meu drone está em torno aqui no meu aplicativo mostrando. em torno de 100%. E lá no aplicativo está falando que está em torno de 75%. E o drone, cadê, Max? Eu acho que eu estou vendo ele lá na frente, lá. Pequenininho, bem pequenininho. Mas aqui, ó. A ideia compartilhando... A ideia de compartilhar com vocês a qualidade da imagem. Ó, galerinha. Vocês acham que está valendo a pena esse modelinho? Para mim, eu acho que super está compensando. Ó, vou trazer aqui o meninão. Corta o vento com bastante facilidade. Tem um ótimo desempenho de FPV. Você consegue pilotar ele de boaça. Olha aí, ó. Que maravilha. Eita, a água bateu ali no alto, rapaz. Ó, galerinha, ó. Galerinha que está pescando ali, ó. Dá para fazer aqui um... Um aspiral em volta deles? Dá, Max. Ó. Senhores pescadores, são os meus garotos propaganda e não estão sabendo disso. Olha aqui, ó. Os comandos aqui, o que eu estou fazendo, ó. Um está indo para a direita, o outro está virando no próprio eixo, ó. E aí, a gente vai indo, vai brincando. E toma cuidado, olha para o drone. Ó. Vamos trazer aqui o meninão de volta, né? Ó, tem uma criança ali na frente. Vamos ver se a gente consegue chegar lá e pegar uma qualidade mais legal da criançada ali, ó. Provavelmente está com seus pais, né? Olha aqui, ó. Que legal, galerinha, ó. Gravação 2.7K. Olha lá. Que top, hein? Olha que família bonita. Vamos pegar aqui um pedacinho dessa família aqui, ó. E aí, dá para você viajar? Dá para você pegar umas imagens? Dá. Já vira o drone? Ó, vira o drone. Dá um joinha. Cê dá para o drone? Dá um tchauzinho, ó, menininha bonitinha. Mano, deu tchau para o drone, galera. Aqui você já tem, ó, a noção da qualidade do meninão. Olha aí, meus amigos. Bora voltar com o meninão. Oscilando aqui o satélite. Oscilando o HD, porque o drone está um pouquinho mais longe. Conforme ele vai chegando mais perto. Olha só. Aqui era para ser o primeiro local onde eu queria testar esse dronezinho. Tem uma casinha ali, azulzinha ali, ó. Mais antiga. Dá para você ter uma noção também da qualidade da imagem, ó. Galerinha, drone tem GPS. Boa. Não tem sensorante de colisão. O piloto é você. Então, você tem que ter uma referência. Você não sabe pilotar? Vai primeiro em um lugar aberto. De preferência, sem vento. Ah, Max, eu trabalho com plaqueta solar. Dá para fazer alguma coisa com plaqueta solar? Deixa eu ver aqui se esse gimbal vai descer, né? Ó, o drone está lá paradinho no modo GPS. E eu vou ver se esse gimbal vai descer. Soltei aqui. Ó, galerinha. Ô, para, por favor. Ó, está uma lasqueira, viu? Isso daqui demora um tempinho, ó. Parei, parei. Ó, olha lá. Depois de um bom tempão, dá para trabalhar com plaqueta solar, galerinha? Eu acho que dá, hein? Ó. Galerinha que trabalha com plaqueta solar, que tipo de informação, que tipo de informação que vocês precisam? Oi? Verificado se está quebrado? A patroa está me ajudando aqui, como sempre. Ó, vamos jogar um pouquinho mais para frente. Eu não estou tendo referência do drone. Deixa eu apertar aqui para ele descer. Acho que vai dar boa. Acho que vai dar boa. Ai! Olha aí, galerinha, ó. Pegando aqui a plaquetinha solar. Telhado. O telhado, né? Dá para você fazer aí, está querendo trabalhar com obra e quer investir pouco? Está aí uma opção, ó. 500 pilas. Dá para tirar foto, Max? Eu acho que dá, galerinha. Deixa eu tirar uma fotinha aqui para vocês. Só que aí eu vou parar de gravar. O chato aqui, eu não vou mentir, é essa questão do gimbal. Demora muito para responder. Mas, calma aí. Ai, Max. Espera aí, eu vou parar de gravar. Tem que parar de gravar para tirar foto, tá? Deixa eu jogar ele para cima. E jogar ele um pouquinho para trás, ó. Só para tentar tirar uma foto legal, mas... Pera aí, galerinha. Espera aí que eu estou subindo o drone. Pronto, aqui, ó. Para, por favor. Parou? Ó, para tirar uma foto, você vem aqui, ó. E dá um clique aqui, ó. Até mesmo no próprio aplicativo, ó. Tiramos uma foto, aguardou bonitinho. Aí, uma foto com o menino, ó. Max, quero gravar. Você pode apertar aqui, ou você pode vir aqui, ó. Apertou para gravar, é só segurar aqui, ó. Opa! Dei dois bips. Tem que segurar, pera aí. Mais uma vez, ó. E o tempo de voo aí? Tá legal, hein? Ó, vou segurar. Ó, segurou. Tá gravando. Beleza? Bora lá trazer aqui o dronezinho. Opa! Estou sem a referência qual que é o lado certo do drone. Pera aí. Eu estou olhando como o gimbal está ao contrário. Eu me perdi um pouquinho. Um pouco não, muito. Deixa eu subir de novo esse gimbal aqui. Depois de mó tempão que ele sobe, né? Ó, soltei e ele ainda está lá, ó. Nossa, eu estou jogando o drone para o lado oposto do que eu quero. Opa! Volta aqui, meu filho. Ó, está vendo aquele... Olha só que bonito. Ó, se baseando aqui pelo FPV dele. Ô, imagem top aqui, hein, galerinha? Ó. Será que vai ficar legal no cartão de memória? Eu acho que vai, hein? Já se inscreva no canal para dar aquela moral. Tá querendo comprar esse carinha aqui. Tem link fixado nos comentários e na descrição. Nesse take que eu estou fazendo aqui agora. Que eu não sou nenhum profissional de take. Eu não sou bom em fazer vídeo, não. Meu negócio é pilotar, brincar. Nesse takezinho que eu estou fazendo aqui agora. Se pudesse mexer com o gimbal e tomar lá, dá cá. Eu consegui até controlar e corrigir aqui. Jogar um pouquinho mais para cima. Só que como ele demora... Vamos tentar, ó. Soltei. Ó, depois de um bom tempão aí demora você ficar naquela briga. Onde você vai conseguir ali deixar no nível certo da questão da qualidade da imagem, galera. O drone, eu estou olhando aqui para o aplicativo e eu esqueci do drone. E agora, o que eu vou fazer, Max? Ó. Posso pegar e tentar me basear onde eu estou aqui no meu próprio aplicativo, no meu FPV. Que é a telinha aqui que eu estou compartilhando com vocês. Ou eu posso vir aqui, ó. Acionei o RTH. O que vai acontecer? O drone vai voltar para onde que ele levantou voo. Nesse caso, ele não tem sensor antes de colisão e você tem que tomar cuidado. Então, você vai bater o drone em algum lugar. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu estou de olho. Ele está em uma altura legal e eu estou olhando para o céu, para um lado e para o outro, para ver se eu acho o drone. Se eu perceber que ele está em uma situação... Não, eu já fui para lá, já. Se eu perceber que ele está em uma situação de perigo, coisa que não está, que ele está aqui em cima, eu vou cancelar o RTH. Agora, eu posso esperar ele descer se eu quiser, mas eu não quero esperar ele descer, porque a gente já sabe que o negócio funciona. Mas eu não sabia onde estava o drone. Eu comecei para lá, a patroa estava pensando que ele foi para aquele lado, mas ele já estava para o lado oposto. Aí, aqui eu vou cancelar. Não, vou cancelar agora não. Olha lá o drone. Olha, porque você tem que tomar cuidado. Vou cancelar aqui. Cancelei. Ele não é preciso. Olha aqui, ó. Ele levantou voo exatamente aqui. Só para vocês terem uma noção. Então, ele ia pousar exatamente aqui. Se no meio do caminho, meu amigo, tem árvore, tem prédio, tem antena, fio de alta tensão, ele vai descer reto. Então, toma cuidado. O piloto é você. Isso aqui é só para você ter uma noção, se basear. Olha, eu estou com bateria fraca. Então, já vou jogar ele aqui. Ele está me acionando aqui que eu estou com bateria fraca. Deixa eu me tomar cuidado. Então, vamos... Ó. Toma cuidado com o meninão. Vou descer ele. E aí? Você está curtindo esse dronezinho? O que vocês estão achando? Eu, particularmente, estou achando filé o meninão. Descendo aqui. Teve um rapaz que me mandou mensagem. Espera aí. Teve um rapaz que me mandou mensagem perguntando como que faz para pilotar o drone com a câmera virada para você. Está com o drone com a câmera virada para você? Você tem que pensar que os comandos aqui vão inverter tudo. Então, quando eu jogo para a direita, ele vai para a esquerda. Quando eu jogo para a esquerda, ele vai para a direita. E quando eu jogo ele para ir para trás... É como se fosse ir lá para frente, né? E aqui, se eu jogo ele para ir para frente, ele vai vir na minha direção. Aqui não tem como se basear muito, porque está ventando e eu não consigo deixar o drone parado. Eu posso soltar uma hora e ele vai travar. Mas quando eu estou controlando aqui, ele vai ficar meio bobão. E aqui a gente vai virar no próprio eixo, galerinha. Olha lá o L200 brigando contra o vento. Olha. Trazer ele aqui devagarzinho. Está ventando muito hoje. E aqui a gente consegue ver o gimbal dele trabalhando. Rapaz do céu, esse dronezinho está bom demais, hein? Está filé esse carinha. Está querendo economizar 500 prata? Pode comprar esse daí que vale a pena, viu? Drone top para caramba, meus amigos. Deixa eu ajudar a patroa aqui. Ela quer me ajudar, coitada. Só que está meio difícil aqui. Ela está se matando para levantar o tripézinho aqui. Tem que valorizar. Deixa eu pegar aqui. Oi, Max. Segura aqui para mim. Pelo amor de Deus. Que o drone bateu o RTH, galerinha. E a patroa está ligeira, viu? Oi. Toma cuidado. Deixa eu cancelar esse negócio aqui. Eu acho que eu não vou conseguir cancelar e o drone vai bater. Ai, Max. Onde você foi se meter, meu amor? Espera aí. Ai, galerinha. Deixa eu tentar cancelar esse negócio aqui. Eu estou brigando com ele. Eu estou brigando com ele, senão ele vai bater ali. Ai, desce, 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 meu filho. Desce. Não. Rapaz, ela está dando risada. Mas o bichinho dele não está no ponto legal. Ai, desce, meu filho. Desce. Não pode bater RTH de jeito ou maneira nenhuma. Você é doido. Bateria fraca. Desce, meu dronezinho. Desce. É, galerinha. Bateria fraca, olha só. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado. Vem aqui, vamos ver se está tudo ok. Tomara que ele esteja funcionando tudo perfeitamente, meus amigos. Espera aí. Opa. Aí, ó. Está vendo? Por que você tem que ir em um lugar aberto? Possibilidade de dar erro é com qualquer um. Só tem que tomar cuidado. Só quero ver se ele está funcionando ou se eu donifiquei meu drone. Vem cá. Eu tentei cancelar o RTH e não ia. Eu fiquei com medo dele bater na parede. Graças a Deus que eu consegui descer ele o máximo possível. Senão, dependendo da altura, já era. Já perdeu meu drone. E é assim que você perde um drone fácil. Eu quero que esse gimbal se mexa aí. Eu acho que não aconteceu nada pelo que eu vi, tá? Mas só vou testar aqui. Ó, galera. Está estabilizando tranquilamente. Essa foi a minha experiência com drone L200. Drone maneiro. Mas, tomem cuidado. Isso que aconteceu comigo serve de lição para vocês. A gente se empolga às vezes e passa dos limites. O drone deu o RTH, tem que baixar ele. Eu me apavorei mais pelo fato de estar numa situação que não era favorável para o drone da RTH. E aí eu me apavorei por isso. Espero que esteja funcionando tudo perfeitamente. Logo, logo eu vou postar um vídeo curto aí. Funcionando o meu brinquedinho. Eu acho que deu tudo certo. Mas eu estou um pouco apreensivo se realmente está funcionando tudo perfeitamente ou não. Nos vemos nos próximos vídeos, meus amigos. Tamo junto.